Bom, acessórios, tá? O único acessórios que mudam da versão 1D, 2D, 2D, mid-range para o 2D XLR, XLR alto-range, é justamente a capa, porque você pode ver que o frontal dele é diferente. Se você notar, a capa do XLR é mais emborrachada nos cantos justamente para evitar, por exemplo, uma queda em cima de uma empilhadeira. Então, assim, a gente já imaginou que esse tipo de coisa possa acontecer, né? Ah, mas, pô, fica um monstrengo. Não, fica bonito. Eu particularmente gosto desses equipamentos encorpar. Ele, por si só, já tem uma camada de borracha de proteção muito boa, mas também, na hora que você coloca a capa de borracha, ele realmente fica algo monstruoso no sentido de cara de robusto. E fica robusto. Alguns pontos, tá? Já aviso, já, antes que você me pergunte, porque isso aí foi uma coisa que todo mundo fala. As docas. Eu tenho o modelo da doca por wireless charging, que é justamente a mesma tecnologia do Memor 10 e do Joya Touch. Evita quebra de pinos e outras coisas a mais. Porém, nessa versão, sem o wireless charging convencional, ele utiliza os pinos chatos. Então, você também realmente tem pinos industriais para carregamento. Então, também reduz a parte. Aí você fala, tá, e qual que seria a vantagem de você utilizar o wireless charging ou não? Aí é uma questão realmente de contar. Porque a parte daquilo que a gente sempre fala, que o wireless charging permite a carga, você controlar a carga mais lenta, mais devagar, nos outros equipamentos da Atalógica, para você dar uma sobrevida, nesse caso específico, se você tiver a doca, ele também controla a carga lentamente, se você tiver o coletor. Porque a inteligência de controlar a carga lenta, mais devagar, para ela ter uma sobrevida maior, de autonomia, não só de uso, mas de vida útil, é o coletor que manda. Então, se ele estiver na doca, ou se ele estiver colocado com o cabinho USB, tipo C, na lateral dele, ele vai ser controlado essa parte da bateria. Luiz, e o carregador de quatro posições? Aí ele entra no convencional, tirou a bateria, tirou do coletor, perdeu a inteligência. A doca tem a inteligência dela, mas é aquela história de três a quatro horas carregando, e aí você coloca ele para dentro do coletor. Mas o que você vai controlar no coletor é o uso da bateria, mas não a carga. E depois, detalhadamente, isso aí a gente pode entrar num processo um pouquinho mais detalhado sobre isso.